Oiê, tudo bom? Aproveitando logo de manhãzinha, vou dar uma reconstruída nesse cabelo fazendo uma receitinha caseira de reconstrução capilar porque receitinha caseira a gente gosta, né? E eu vou usar um creme maravilhoso eu já falo assim porque essa vai ser a minha segunda vez que eu vou usar esse creme mas eu vou usar ele com outros ingredientes eu já falo que ele é maravilhoso porque a primeira vez que eu usei eu já fiquei apaixonada que é esse creme aqui, vinagre de maçã da Scala e ele é próprio para reconstrução vinagre de maçã com queratina vegetal, brilho extremo e reduz a porosidade dos fios e ele é próprio para reconstrução para cabelos ressecados e com frizz e é liberado aqui atrás, lendo bem rapidinho, fala assim a linha Scala Expert Vinagre de Maçã veio para acabar com os fios ressecados e com frizz essa linha reduz a porosidade e proporciona brilho extremo e fios saudáveis enriquecida com vinagre de maçã associada a vitamina E, depantenol e queratina vegetal proporciona uma reconstrução perfeita, selando as cutículas restaurando e desenvolvendo maciez e beleza aos fios brilho espelhado garantido recomendados que use e abuse dessa linha etapa de cronograma capilar reconstrução logo aqui tem as especificações de como pode ser usado pode ser utilizada em substituição ao condicionador tradicional como creme de tratamento, pré-shampoo e o co-wash eu simplesmente amei a primeira vez que eu usei esse creme e agora essa segunda vez vou dar uma potencializadinha, né? usando outros ingredientes e o cheiro desse creme aqui, meu Deus hum... é bom demais e aproveitando esse vídeo aqui, contar pra vocês o que eu aprontei sim, aprontei tem um vídeo aqui no canal, vou deixar até aqui na descrição pra você estar assistindo também caso vocês não viram ainda, tá bom? e esse vídeo já fez o ano porque foi em dezembro de 2019 onde nele eu falo um pouquinho, né? do porquê que eu fiz o meu segundo BC resumindo lá o vídeo, eu fiz o meu segundo BC porque eu realmente não estava dando tempo de conhecer o meu cabelo totalmente natural conhecia ele logo, pequenininho mas logo quando começava a crescer eu passava relaxamento dia 9 de dezembro de 2019, né? eu decidi, foi assim, eu vou conhecer o meu cabelo eu quero saber como realmente ele é porque eu não estava dando tempo pra isso mesmo eu não fazendo a progressiva, né? deixando ele bem lisinho eu estava relaxando ele então mesmo assim, eu não estava conhecendo o meu cabelo eu não estava... eu não sabia realmente como ele era foi aí que eu tomei a decisão de ficar com o meu cabelo de conhecer o meu cabelo completamente natural e passei a conhecer o meu cabelo completamente natural eu fiquei apaixonada, eu fui apaixonando cada dia mais foi o que eu estava precisando mesmo não no sentido assim, só de conhecer o cabelo eu acho de me conhecer de conhecer as minhas características de conhecer um pouco da minha personalidade então foi tudo junto assim eu me conhecendo o cabelo meu como era ele realmente é e me reconhecendo também como por dentro, como pessoa gente, foi maravilhoso e esse período que eu fiquei me tentando me reconhecer eu aprendi muitas lições claro que a gente não aprende 100% cada dia é um aprendizado mas o que eu posso resumir aqui é que foi maravilhoso esse tempo que eu dei pra mim mesma bom, enfim, né? então o que realmente eu aprontei? então, depois de um ano eu relaxei o cabelo de novo, gente sim sei que as cacheadas, as crespas que estão passando em transição vai achar um absurdo isso mas é como eu falei eu sou completamente apaixonada no meu crespinho e o relaxamento que eu fiz foi diferente um pouquinho do que eu fazia antes antes eu passava o relaxamento mecha por mecha e passava o pentinho fino e deixava mais tempo onde ele ficava mais liso e dessa vez eu fiz um pouquinho diferente eu não passei com nenhum pentinho só mesmo, meio que iluvando assim e bem rapidinho terminei e já logo lavei foi coisa bem rapidinho mesmo porque eu não queria que ele alisava somente relaxasse e o motivo é porque eu fiz isso não porque eu não gosto do meu cabelo pelo contrário gente, eu sou apaixonada no meu cabelo depois que eu falei que eu fiquei assim um ano conhecendo ele eu fui amando ele cada vez mais por isso, né? que eu quis assim dar uma mudada eu acho que é assim a natureza está sempre mudando porque a gente também não pode a gente não pode ficar presa só porque ah, eu assumi pronto faço mais nada no meu cabelo não é assim a gente tem que fazer o que a gente se sente bem eu me senti bem meu cabelo completamente natural eu quero mudar eu quero, né? ficar diferente eu vou fazer uma outra coisa então, foi isso e agora redobrar mais os cuidados, né? porque não adianta fazer coisa diferente no cabelo e deixar pra lá, né? então é isso agora eu vou lavar com shampoo e quando eu vou fazer a receitinha eu vou compartilhar com vocês mas antes deixa eu mostrar aqui como que ele está, né? pra gente ver o antes e o depois olha a situação, gente então ele está assim agora tá vendo? ele ainda continua com a texturinha dele crespinha porque eu não queria jamais, né? acabar, né? com a origem real dele mas é isso então esse é o antes dele e depois eu volto aqui com a receitinha e já lavei o cabelo com shampoo então vamos para a misturinha primeiro vamos colocar o ovo mas aqui eu vou coar, né? pra tirar aquele fedozinho de ovo no cabelo que ninguém merece, né? agora eu vou colocar duas colheres de óleo de rícino e a máscara essa daqui que eu mostrei no início e a quantidade vai de acordo com o comprimento de cada cabelo vou colocar aqui uma quantidade que eu acho que vai dar pro meu cabelo hum essa máscara é muito cheirosa e agora bora misturar isso aqui tudo prontinho já tudo misturado ficou assim um creme bem consistente e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E voltei já com o cabelo enxaguado com condicionador Agora eu vou finalizar ele, ele já tá até quase cedo porque eu estava com a toalha E a etapa de reconstrução não vê tanta diferença assim no cabelo Parece que não fez nada né, mas engano nosso É uma etapa importantíssima, ela repõe a massa dos nossos fios Podemos dizer que é uma etapa assim mais forte, mais que hidratação e nutrição Mas que não deixa de ser importante também Por isso que é indicado também fazer só uma vez por mês E agora eu vou fazer uma finalização bem rapidinha e depois eu volto com o resultado final Beleza? Então até daqui a pouco E voltei já com o cabelo finalizado e ficou assim gente Tá quase seco, tá assim úmido assim na raiz E como eu falei né, a etapa de reconstrução não nota assim tanta diferença Mas o intuito desse vídeo mesmo foi compartilhar esse creme maravilhoso E é isso daqui, vinagre de maçã da Scala Gente, ele é maravilhoso, sério mesmo, não estou exagerando Como eu falei no começo, eu usei ele sozinho na primeira vez Nessa segunda vez eu usei com outros ingredientes Mas sozinho e acompanhado ele é perfeito Se você já usou desse creme aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou E se você ainda não usou e vai testar ele Me conta aqui depois a sua opinião, ok? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau